Fará uso da palavra o senhor Agnaldo Ribeiro, ministro das cidades. Excelentíssima Dilma Rousseff, presidenta da República do Brasil. Excelentíssimo senhor governador Tasso Genro, governador do Estado do Rio Grande do Sul. Deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Colega ministro Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento. José Elito, ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional. Excelentíssimo senhor prefeito José Ivo Sartori. E ao saudá-lo também vou saudar a primeira-dama, Maria Helena. Queria cumprimentar o deputado federal Arthur Lira, líder do nosso partido, o Partido Progressista, que está aqui presente. Deputado federal Jerônimo Guergui. De mais deputados federais aqui presentes. Cumprimentar o senhor Oswaldo Garcia, que é secretário nacional de saneamento ambiental do nosso Ministério das Cidades. secretaria responsável por essa parceria. Cumprimentar o deputado Alceu Barbosa, prefeito eleito da cidade de Caxias. As deputadas estaduais, a deputada estadual Marisa. Em nome da deputada Marisa, eu gostaria de cumprimentar todos os parlamentares estaduais aqui presentes. O senhor Marcos Vinícius, diretor-presidente da Samai. Cumprimentar o senhor Humberto Cásper, presidente da Transurbe. Cumprimentar todos os integrantes do governo do Estado, a equipe do governo do Estado, a equipe da Prefeitura, demais prefeitos aqui presentes, vereadores. Cumprimentar as autoridades eclesiásticas aqui representadas. Cumprimentar os empresários que se fazem também presentes a esta cerimônia. O deputado Renato Molling, que chega a este evento. Cumprimentar a imprensa, minhas senhoras e meus senhores. Eu, presidenta, quando cheguei aqui e nos surpreendemos com a grandeza de uma intervenção como esta, que, embora acompanhando todos os passos da obra, mais o contato visual, a presença, nos dá uma dimensão completamente diferente daquela dimensão que temos. E a própria obra em si, ela é capaz de transformar a frieza dos números que, às vezes, nós temos na dimensão desta obra. Por isso que nós temos aqui hoje, praticamente na véspera de Natal, para entregar, presidenta, governador, prefeito, acho que este que é um presente de Natal numa época como esta, a Caxias do Sul. E esse presente, ele é um presente que transforma aquilo que a natureza nos deu em um bem de consumo que revitaliza e energiza o nosso corpo, que é exatamente a água. Todos sabem a importância da água para a nossa saúde. Mas quem sabe mais dessa importância é quem não tem o direito à água. E também muitas pessoas, presidenta, desconhecem o caminho para se fazer, no mundo hoje em que vivemos, o percurso da água chegar às pessoas, às torneiras das nossas casas. Por trás de uma intervenção como essa estão anos de dedicação, anos de trabalho de equipes, de engenheiros, de técnicos para fazer o cálculo de obras tão gigantescas como estas, para que a água tratada, a água de qualidade, chegue à torneira da nossa casa. E, nesse instante, eu queria também homenagear as mãos que, durante todo esse tempo, estiveram trabalhando para que essa obra estivesse pronta. Eu gostaria de homenagear todos os trabalhadores que construíram essa importante obra. E, por tudo isso, presidente, porque eu tinha aqui um roteiro para fazer uma explicação, mas o prefeito já o fez muito bem, eu não vou ser repetitivo, eu costumo sempre, quando posso, fazer economia processual. E o prefeito aqui já fez a síntese muito bem feita do que é essa obra. E eu queria finalizar, já que estamos em uma época de Natal, primeiro, agradecendo a todos os técnicos que trabalharam, as equipes, tanto da prefeitura quanto do governo federal, o presidente, a sua equipe toda se dedicou a esse trabalho. E eu cumprimento na pessoa do secretário Oswaldo Garcia, e na pessoa do secretário Léo Degat Koss, que não está aqui, mas iniciou esse processo, junto com o prefeito Sartori. E dizer que, quando a orquestra tocava, parabenizar a orquestra pela excelente, pela brilhante apresentação, dizer que, ao finalizar esse ano, presidenta, nós estamos felizes, porque, embora tenha ainda uns poucos no nosso país que torçam para que esse país não dê certo, esse país está dando certo. E sob o seu comando, presidenta, embora tenham pessoas que torçam para que a nossa economia não dê certo, a nossa economia está dando certo e vai dar certo. E aqui, nós temos um exemplo disso, presidenta, é a recuperação do investimento no nosso país, de um programa de investimento corajoso, no momento em que todo mundo passa por tanta dificuldade uma crise econômica, o Brasil está respondendo com altivez, dando exemplo às nações de todo o mundo e para quem pensava que nós éramos antes um paizinho, o país Brasil hoje dá exemplo ao mundo como exemplo de economia, exemplo de distribuição de renda, exemplo de trabalho, exemplo de consolidação de um país que tem hoje orgulho de ser brasileiro, presidenta. Por isso, eu quero dizer que nós todos que integramos a sua equipe e falo em nome de todos os ministros que aqui estão presentes, nós temos orgulho de servir a esse governo, um governo que faz, que se dedica, que na véspera de Natal está trabalhando, que durante o feriado não tem feriado, a presidenta, nós estamos emendando que não tem Natal nem tem Ano Novo, mas que quando chega num momento como esse compensa todas as noites mal dormidas, o trabalho, o suor, a dedicação de uma presidente que me dizia agora há pouco que faz mais de dois meses que não tem um fim de semana sequer para ter o seu descanso, o seu repouso. Por isso, eu queria dizer que quando a orquestra tocou, e para finalizar verdadeiramente, porque quando a gente termina improvisando, sai da linha, mas eu queria dizer que essa música de Guilherme Arantes, Planeta Água, ela fala muito ao coração de todos nós, porque a água também foi um instrumento usado pelo próprio Jesus Cristo, para dizer que, inclusive, quando ele se dirigindo às pessoas que estavam sedentas, ele próprio é a água que sacia a sede. Então, nesse simbolismo de fim de ano, eu queria também desejar um Feliz Natal, um ano novo muito bom, 2013 muito bom para todos nós, e que Deus possa abençoar ao Rio Grande do Sul, possa abençoar a Caxias, possa continuar dando discernimento, sabedoria à nossa presidenta para dirigir e continuar dirigindo e sendo a grande timoneira deste país. Governador, também, um Feliz Natal para, na sua pessoa, cumprimentar a todos os cidadãos do Rio Grande do Sul e vivermos um momento que eu acho que é ímple esse momento que nós estamos vivendo. Deus abençoe a todos. E nós temos só para finalizar, e eu esqueci, é a finalização que não finaliza, viu, presidente? É que nós estamos também hoje, a presidenta está dando mais um presente para o Rio Grande do Sul, que é a entrega, a assinatura da ordem de serviço de uma composição de 15 conjuntos de quatro vagões cada, são 60 vagões para reforçar o sistema da Transub aqui no Rio Grande do Sul, são 260 milhões de reais. Enfim, mais um presente que a presidenta traz nesse Natal. Feliz Natal a todos, muito obrigado. e... muito obrigado.